Só, 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 na pisadinha Fo, 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 ross Cinturas Cinturas Eita, Nelê! Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer dos preconceitos do mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Eu vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer dos preconceitos do mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Eu vou tocar a noite inteira Eu vou beber no cabaré Tenho um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ele é o blá 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 Enquanto isso, me sententa Eu tô entendendo o povo todo Tá querendo um beijinho doido cantar Esse beijinho é dizendo que eu tenho um asa Que acha que tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segure a bola Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o corpo me arrasta Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilha o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo